E como a gente pode saber quais ervas servem para quê? A gente pode definir as ervas como quentes, mornas e frias. As ervas quentes são aquelas que fazem a limpeza bem pesada. Então, a gente tem arruda, você tem guiné, você tem casca de alho. Casca de cebola. A gente tem essas ervas mais pesadas. Eu vou chamar tudo de erva também, tá? É tudo erva. Mesmo que eu esteja falando de tira-sol, eu vou falar que é erva. Então, a gente tem tudo isso. As cascas de alho são excelentes para você fazer uma defumação, inclusive. Então, toda vez que a gente quer fazer algum trabalho de limpeza mais profunda, a gente usa essas ervas quentes. Que você tem também a espada de São Jorge, a espada de Minha Sã, você tem o eucalipto. O eucalipto é maravilhoso, que eu descobri outro dia. Eu vou descobrindo e vou trazendo para o meu dia a dia e estou achando ótimo, né? Eu já tomei banho de eucalipto, mas sem nem saber. O banho de eucalipto, ele também corta aquelas magias feitas no tempo, né? Eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com terapia de vidas passadas. E eu mesma já presenciei em alguma regressão uma magiazinha feita ali, outra aqui. A gente vai vendo, a gente vai sacando. Então, isso daí é ótimo, o eucalipto é maravilhoso, aprendi isso. Ainda não tive chance de fazer, mas vou fazer, né? Dessa vez, para específico, para cortar essas magias feitas no tempo. Então, essas são as ervas quentes. A graviola também, a graviola? Não, eu acho que a graviola não. A graviola ainda é morna, mas também serve para uma limpeza, né? Ah, desculpa, é isso mesmo. A graviola é morna porque ela faz uma reparação no corpo astral. Ela é morna, então ela equilibra, harmoniza, ela cura. Aí você já encontra a função da erva morna, né? As ervas morna são aquelas que fazem uma limpeza leve, mas que elas também harmonizam a gente, né? Elas equilibram. Por exemplo, a alfazema, lavanda, são duas plantas-primas, mas a função delas é a mesma. Eu tomei banho de lavanda, né? Para me equilibrar, para me harmonizar, para eu poder dar mais esse passo na minha caminhada. E as ervas frias são aquelas atratoras, são aquelas que a gente sempre quer trazer para dentro de casa. A gente quer atrair dinheiro, a gente quer atrair namorado, a gente quer atrair clientes para a nossa loja, a gente quer atrair movimento. Então, tudo isso que atrai, a gente está trabalhando com as ervas frias. Tudo aquilo que atrai. Eu quero trazer prosperidade. Erva fria. A gente tem algumas ervas normas que também são ervas frias. Que são aquelas ervas que elas, além de harmonizar, elas também são atratoras. Então, quando você tem essa parte de querer harmonizar, você pode usar aquela erva com a sua intenção, pode preparar o banho ou a defumação com aquela erva para você poder trazer essa harmonia, para você poder harmonizar e equilibrar o seu campo energético, o campo energético da sua casa, enfim. E ela também, como função de atração, tipo prosperidade, você consegue também fazer essa intenção para prosperidade, você consegue fazer o trabalho e aí ela vai ter uma função, ela vai agir como uma erva fria. Então, se você quiser fazer o trabalho e aí ela vai ter uma função, ela vai ter uma função, ela vai ter uma função, ela vai ter uma função. Então, se você quiser fazer o trabalho e aí ela vai ter uma função, 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 ela vai ter uma função.